Não se admire de um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa te der um beijo e partir Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com a frase dizendo assim Faz tempo que não te vejo, que é pra matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caía no choro E eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo é de você Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau